Olá meus amigos, que felicidade estar aqui mais uma vez para levar para todos vocês mais um excelente vídeo hoje é manhã de terça-feira, me encontro aqui as margens da rodovia AL220 aqui na cidade de Arapiraca essa rodovia que vocês estão vendo aí é a rodovia AL220 Arapiraca, Alagoas me chamo Pedro Vieira, criador do canal Coisas de Arapiraca, aí é um imenso prazer estar trazendo esse tipo de conteúdo para todos vocês que gostam de ver algo aqui da região esse aí que vocês estão vendo aí na frente já é o shopping Arapiraca, aqui da linda cidade Arapiraca tem aproximadamente 250 mil habitantes e a gente ainda tem um shopping aqui além de shopping temos vários atacadistas para você fazer as suas compras de passar o mês compra de casa e quero dizer a todos vocês que esse vídeo de hoje está sendo patrocinado olha que maravilha pelo meu amigo André Sena e sua esposa Camila Sena que eles são de Nápoles Goiás e brevemente eles vêm morar aqui nessa linda cidade de Arapiraca então casal que Deus abençoe vocês cada vez mais o o casal é importante olha que felicidade pessoas de Goiás e Anápolis vinha aqui para Arapiraca ele vem a trabalho que o homem é gerente de uma grande empresa de banco aí vem aqui prestar o seu serviço aqui vem só para somar aqui nessa linda cidade de Arapiraca e vamos dar uma volta ali passar em volta do fórum da cidade de Arapiraca e mostrar para todos vocês que a nossa cidade acolhe pessoas de todos os lugares desse nosso Brasil e mundo de Deus então vocês empresário quando quiserem vir para Arapiraca você é venha para cá que Arapiraca é um canteiro de obras e tá de braços abertos esperando por cada um de vocês esses término baldio que tá aí brevemente vai ser pontos comerciais ou residenciais isso é só questão de tempo e aí a esquerda como você já percebe já é o shopping e aqui à direita é a Prefeitura Municipal de Arapiraca eu vou por aqui só para mostrar um pouco a vocês para vocês de repente não conhecia mas quando tiver necessidade de vir aqui para a Prefeitura vocês podem vir de carro ou de moto se for de carro vocês deixam o carro de vocês aqui nesse estacionamento que você coloca seu carro não paga nada é tudo de graça aí ainda tem essas sombras para você deixar o seu carro embaixo da sombra e tá bem protegido e esse bairro aqui é o bairro Santa Edivirgem que ele faz divisa com o bairro Jardim de Maria bairro Caetituis aí quando vocês virem de moto vocês coloca a moto aqui nesse local e pode passar ali por aquela portinha e seguir pelo outro lado ainda entra por ali então vamos por aqui dar mais umas voltas e espero que vocês estejam gostando esse terreno aqui na frente eu creio que é da Prefeitura brevemente vai ser pontos comerciais e ali já é a Previdência Social e ali ao lado já é o Sesc quando vocês quiserem vim se forem sócio se forem funcionário aqui do comércio aí deixa eu voltar por aqui e o nome dessa rua tá passando aí na legenda do vídeo eu sei que essa rua aí da frente já é a rua Samaritana que faz o Caetituis que lá na frente dia de domingo tem a tradicional feira livre pense numa feira boa e com pouco dinheiro você faz bastante economia e compra bastante coisa aqui é uma das entradas do shopping de Arapiraca é o Arapiraca Garden Shopping bom dia tudo bem até um ponto de ônibus e esse shopping ele tem o que você precisar que tem tem coisas barato tem coisas caro é de gosto de cada um e essa cidade que tem aproximadamente 250 mil habitantes não tem praia mas em compensação fica bem próximo da praia mais ou menos 95 quilômetros você chega nas lindas praias que tem aqui na nossa região aqui tem uma agência da Caixa Econômica Federal é bem bacana ali ali já tem o fórum é o estado de Alagoas poder judiciário fórum deixa eu dar mais uma volta por aqui ali já tem o Ministério Público Federal Detran funciona aqui nos fundos do shopping aqui tem um call center é onde trabalha mais de 500 pessoas com trabalho de telemarketing inclusive até o meu filho trabalha aqui nessa empresa vai um alô para o Pedim fala Pedim o Pedim todos os seus colegas da faculdade IFAO Arapiraca e essas motos aqui provavelmente é dos funcionários que trabalham aqui de repente quiser vir de Uber é bem baratinho Uber mototáxi uma corrida de mototáxi a galera cobra em média 5, 7 reais de Uber 10, 12 dependendo do bairro porque aqui é bem pertinho tudo é perto aqui na cidade a cidade por si só é mais ou menos 10 quilômetros e tudo é bem centralizado tem a Justiça Federal Subseção Judiciária de Arapiraca e bem coladinho já tem o CLIA CLIA se não estiver enganado que é para você fazer tratamento de saúde tem escola, tem igrejas católicas, tem evangélica aqui é a Câmara dos Abençoados dos Vereadores a vida boa que Deus abençoe grandemente todos os vereadores dessa linda cidade de Arapiraca quem sabe um dia a gente chega lá mas enquanto isso a gente está por aqui fazendo o que a gente gosta que é o Centro de Referência Integrado de Arapiraca com a galera esperando a sua vez para fazer um tratamento de qualquer tipo de problema de saúde olha o SESC e a minha irmã Leninha trabalha aqui fala Leninha muita gente não conhece ela como Leninha não é Lena a menina é desenrolada um alô para ela e para todos os colegas de trabalho aqui do SESC Arapiraca e aqui tem o Centro de Especialidade Odontológica olha funciona aqui viu possa ser que não esteja aberto agora nessa na hora da gravação desse vídeo que agora é 11 horas da manhã nessa manhã de terça-feira aqui é o terceiro centro de saúde para as pessoas fazerem tratamento de saúde esse bairro é muito bom para se morar o custo de vida é bem bacana se você ganhar aqui mais ou menos 3 mil reais você vive tranquilamente feliz o meu amigo faz aqui trabalho de impressão muito bom aqui tem uma escola se eu não estiver enganado é de tempo integral o mais conhecido como CAIC sim e a média de casas de aluguel tipo uma casa assim bonita aqui nessas imediações é uma média de 800 a 1.200 reais agora isso vai variar se for uma casa menor é mais barato se for maior é mais caro aí a gente passa assim não vê nenhuma placa para alugar nem para vender porque quando tem para vender ou para alugar a galera negocia rápido mas se de repente alguma pessoa está querendo alugar alguma casa tem vários sites aí na internet que você olha aí você pode digitar assim casas para alugar em Arapiraca aí aparece uma porção de coisas interessante aí você pode vir para cá alugar uma casa nessas imediações caso quem necessite trabalhar aqui no shopping ou no fórum se vir morar por aqui não vai gastar nem com transporte porque dá para ir tudo a pé e aqui é bem tranquilo aqui sempre tem segurança o índice de violência aqui é bem baixinho infelizmente é igual todas as cidades violência tem todos os cantos mas dentro da normalidade a gente sabendo escolher um lugar certo uma boa vizinhança sendo uma pessoa boa também dificilmente vai acontecer alguma coisa ruim com a gente a gente pede sempre a Deus livramento e também nos cuidando a gente chega lá aqui a subseção de Arapiraca OAB Alagoas eu vou aqui direto aí eu faço o retorno para passar ali pela frente do shopping ali tem aqueles prédios que já pertence ao bairro Santa Esmeralda que tem casas apartamento para alugar eu creio que ali deve ser uns mil e duzentos reais uma média de um apartamento daquele mas existem casas residenciais que é de dependendo da casa 500, 600, 800 mil, 1500 então aqui tem uma igreja Batista, Betel no outro lado nos dois lados desse bairro tem também igreja católica apesar de já ter alguns vídeos aí no canal desse mas sempre é bom eu estar trazendo aqui esse tipo de conteúdo porque de certa forma sempre muda alguma coisinha e aqui já é o Ministério Público Federal Marapiraca muito espetacular bom dia e daqui para Maceió que é a capital lembrando que Arapiraca é a segunda maior cidade do estado de Alagoas viu e daqui para a capital é mais ou menos 130 quilômetros você está na nossa linda cidade ou melhor na nossa capital aqui tem um Ministério Público do Trabalho é tudo aqui pertinho negócio de menos de um quilômetro você tem tudo isso aí a palma de suas mãos e se de repente você quiser trocar identidade ou regularizar alguma documentação você pode fazer aqui no shopping de Arapiraca aqui nesse lado entrando pelo outro lado a média de tempo para você renovar sua identidade é mais ou menos 30 dias podendo variar para menos ou para mais e agora para você regularizar o seu CPF é lá na Avenida Sessicunha eu não sabia o meu CPF estava bloqueado aí eu fui lá saber era porque teve um tempo aí que eu trabalhei de carteira fechada aí a minha renda ultrapassou o limite durante aquele ano aí bloquearam o meu CPF aí eu tive que ir lá saber o motivo é isso aí galera Arapiraca é muito boa de se viver viu é muito bom você aqui faz amizade fácil com o pessoal o pessoal aqui é um pessoal carismático simpático e se você não conhecia essa aqui é isso aqui muito mais que eu estou falando e daqui para o centro é mais ou menos 2 quilômetros você indo direto ali no instante chega a cidade é plana provavelmente bem limpinha os carros de lixo que recolhe o lixo passam 3 vezes nas frentes de casa dificilmente você ver sujeira assim nas ruas e ali é o fórum não vou entrar agora porque eu não sei se lá é permitido gravar mas a entrada é ali estado de Alagoas fórum judiciário coladinho com a caixa econômica com o shopping com o supermercado o pessoal aí vendendo pastel e caldo de cana o melhor de tudo é tomar um caldinho de cana e comer um pastel assim embaixo de uma sombra dessas não tem dinheiro que pague e aqui é o edifício José Martins filho e aqui é o Ministério Público Estadual nossa aqui o pessoal tem muito dinheiro viu porque o que tem de desses negócios aí de fora do negócio de justiça tem a defensoria pública de Alagoas tudo aqui nessa rua samaritana nesse bairro esse bairro agora já é o bairro Caipitudes bom dia pessoal tudo bem o pessoal é tudo esperando a vez bom dia de serem atendidos aí e outra uma vez eu vim aqui nesse vim sem máscara já tinha acabado o período da pandemia não deixaram não eu entrar e tinha outro camarada que veio de bermuda também não deixou entrar aí quando vocês virem pra cá mesmo que tenha acabado esse negócio da pandemia traga uma máscara só de segurança vai que eles digam aqui pra você ter atendido se atender tem que ter a máscara você já tá com a máscara no bolso se vende se for homem de calça comprida e se for mulher não pode vir com short apertado não sei por que isso né mas vai entender né e aqui é poder judiciário de Alagoas turma de recursal da segunda região é por aí os amigos que entendem mais do que eu sabem o que significa esse negócio aí meus amigos vamos descer mais um pouquinho aqui nessa rua samaritana nesse bairro cai que tuis porque essas imediações faz divisa com quatro bairros hoje é quinta-feira terça-feira perdão ainda tem segundo turno aqui para o estado de Alagoas além de presidente para presidente tem para governador tem o governador atual e tem um outro que é um senador que está querendo ser governador mas ele não quis dizer qual era o dos presidentes que ele estava apoiando ele preferiu ficar neutro eu também vou ficar neutro só vou votar só para presidente governador eu faço igual Herodes eu lavo as minhas mãos se ele não quer apoio do presidente não quer dizer qual de um está apoiando então eu também não voto para governador que o que ganhar ou o que perder não vai interferir em nada se está bom ou ruim vai continuar do mesmo jeito porque muitas opções a gente não tem infelizmente então é isso aí meus amigos aqui já é o bairro Caetituis aí estou passando por aqui daqui a pouco vou finalizar é só para você ter uma noção de como é esse bairro as ruas são calçada algumas é asfaltada fala Bob olha o Bob tem muitos Bob mas dentro das limitações é bacana aqui tem mercadinho farmácia churrascaria tem tem supermercado se você não quiser ir comprar é só telefonar o pessoal entregam tem lojas de informática tem manicure para as mulheres que gostam de se embelezar tem vários salões de beleza aqui tem bastante coisa nesse nosso bairro a gasolina comum aqui está 5 e 15 pelo menos nessa placa mas eu acho que deu uma baixada ali tem materiais de construção tem um supermercado lá na frente então meus amigos a média de gasolina de preço da gasolina está 4 e 89 4 e 80 é mas eu creio que ainda tem postos aqui que seja até bem mais em conta e aqui ainda tem escola particular tem esse campo de futebol para garotada praticar um esporte de ficarem bem de saúde aqui é o colégio multivisão aqui na cidade de Arapiraca lugar bom para você colocar os seus meninos para estudarem aqui tem um salão do reino das testemunhas de Jeová olha que Deus abençoe todos os religiosos desse nosso Brasil e mundo de Deus e aí galera vocês pretendem votar nesse segundo turno já tem o nome certo para presidente só tem dois tem um que é o atual Bolsonaro e tem um que já é antigo que quer chegar mais uma vez é Lula aí deixa aí abaixo qual dos dois vocês optam aí as pessoas até perguntam em quem você vai votar ó minha gente eu prefiro ficar neutro porque eu tenho muitos seguidores que me acompanham que gostam do Lula e outros que gostam do Bolsonaro aí talvez a minha opinião vá deixar algum magoado o que eu posso adiantar para vocês que eu prefiro comer picanha com cerveja ou com refrigerante pelo esforço do meu trabalho eu não quero que um candidato ganhe porque vai prometer picanha e cerveja eu quero trabalho para trabalhar dignamente e ganhar meu salário com o suor do meu rosto aí eu posso comer picanha comer bucho comer tripa comer bofe comer o que eu quiser mas é aquela história cada um pensa de uma forma diferente então com Deus na frente que vença o melhor para o nosso Brasil olha o pessoal aí trabalhando e esse aqui já é o bairro que é bem coladinho com o que eu falei se eu não tiver enganado é o Jardim de Maria se eu tiver enganado me perdoe aí eu vou entrar aqui nessa rua talvez esse vídeo vai ficar muito longo mas eu creio que está ficando bem aproveitoso aí para todos olha cada casa bacana bairro tranquilo muito bom muito espetacular como se diz aí peço se você quiser me ajudar inscreve-se no canal deixa um lindo comentário deixa sugestões e na medida do possível eu estarei melhorando cada vez mais peço se você não gostar desse vídeo olha aí direitinho na galeria tem mais de 200 vídeos não é possível que não tenha um que não te agrade esse terreno aqui da esquina está para vender aqui é um estacionamento particular pessoal quando vindo para o shopping se eu não estiver enganado é 4 ou é 7 reais para deixar o carro no estacionamento do shopping esses aqui em volta é mais em conta aí essa parte agora já é o bairro Caipituis aqui a direita já é o bairro Jardim de Maria ali já é a rodovia L220 de onde eu comecei a gravação aqui é uma das entradas para você entrar no shopping aí com essas lindas imagens vou finalizar esse vídeo por aqui e espero você aí firme e forte nos próximos vídeos valeu meus amigos não